Programa Personalidade, um oferecimento de Bidu Casa e Acabamento Rei das Carnes e Premodiza Reconhecer a personalidade da foto? Vou dar uma dica para vocês. É um grande conhecedor de vinho e é um dos diretores da ABS de Sorocaba. O Bezerra já esteve aqui, só resta ele. Clemente Reinaldo Sanazaro. Esse é o nosso convidado de hoje. Clemente, obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço por essa oportunidade. Que é isso. Estou super feliz de você estar aqui. Obrigado. Nasceu em Sorocaba ou não? Não, eu nasci na cidade de Indaiatuba. Ah, ok. Naquela época, Indaiatuba tinha apenas 15 a 20 mil habitantes. O Reino de Indaiatuba tem 200 mil habitantes. Nossa, ela era pequena, né? É. E ficou muito tempo em Indaiatuba ou logo mudou-se? Eu nasci em Indaiatuba e fiquei até 5 anos lá. Ah, certo. Daí meu pai foi para o Paraná. Uma cidade chamada Astorga, no Paraná. Astorga? É. Ficamos dois anos, mas com o surgimento de casos de poliomielite na cidade, né? Nós, minha mãe saiu de lá e voltou para Indaiatuba. Ah, daí vocês continuaram? Meu pai tinha farmácia, então ele continua ainda há um período lá. Depois está a filha. Daí ele voltou. E daí você ficou até quanto tempo, Indaiatuba? Daí eu morei com minhas tias, com meus avós. E como é que foi a infância em Indaiatuba, uma cidade pequena com 20 mil habitantes? A infância é uma cidade pequenininha. A gente ia para a escola de manhã, voltava, punha o calção, pé descalço, saia na rua para brincar. Jogar bola, pipa, pipa, pião. Que delícia, né? Bate-bafinha de figurinha. Figurinha. Essa aí foi a minha vida. E você só estudou ou num determinado momento começou a trabalhar? Não, assim, eu durante o primário... E ginásio, tranquilo. Eu praticamente só estudei. Quando você estava fazendo científico naquela época, né? Não era colegial como hoje, científico. Científico e clássico. Tinha um científico clássico e normal. Na Indaiatuba só tinha científico. Certo. Clássico e normal, o pessoal ia fazer em Itu. Itu. Não, a gente fez jovem Itu. Certo. E eu fiz científico lá. Nessa época, eu já ajudava bem no comércio, que era a farmácia. Ah, você já dava a mão na farmácia. Quer dizer que além de entender... Não foi uma obrigação muito grande, mas... Além de entender de vinho, você entende remédio também. Daí eu fui fazer o curso de farmácia e bioquímica em Ribeirão Preto. Eu prestei vestibular para a Universidade de São Paulo. E entrei em Ribeirão Preto, que pertence à Universidade de São Paulo, né? Que é uma unidade da Universidade de São Paulo. Eu fiz o curso de farmácia lá. USP. É USP. E quantos irmãos? Família de quantos irmãos? Somos em três irmãos. Eu, mais um irmão e mais uma irmã. Nós somos em três irmãos. Todos moram em Sorocaba ou... Eu tenho uma irmã que mora em Sorocaba. Ela é agrônoma, no Instituto Biológico, está aposentada já. E tem um irmão que é físico. Físico, mora em São Paulo. Esse é... Família só de gênero. Ele fez física na Unicamp, né? Depois ele foi fazer doutoramento na Alemanha. Ficou cinco anos lá. Está nativo ainda? Está aposentado. Está todo mundo aposentado. Você também aposentou, irmão? Todo mundo. Eu não aposentei. Quer dizer, aposentei... Porque eu... Então, quando você fez esse curso de... Na USP, qual o curso você fez? Farmácia e bioquímica. Farmácia e bioquímica. E você a vida inteira atuou nessa área. Então, mas eu... Assim, dentro da farmácia e bioquímica, eu fui para mais... Para laboratório clínico. Laboratório. No início, né? Eu fui trabalhar no Instituto Adolfo Lutz. Adolfo Lutz. E presidente prudente. Nossa, você rodou também, hein? É. Daí eu... Eu trabalhava... E entrei, assim... Na realidade, na parte brumatológica. Na análise de brumatológica. Na análise de alimentos. Ah... Comecei fazendo análise de alimentos. Ficou quanto tempo lá? Fiquei aproximadamente dois anos. Nessa época, solteiro ainda? Não, eu estava casado. Ah, já tinha casado. É, no último ano de faculdade, né? Eu estava formando, eu casei. A Julieta, minha esposa, né? Pessoal, naquela época, é uma coisa interessante, né, Clemente? Exato. Pessoal se formava e casava. Casava, é. As noivas até esperavam... O meu sogro... Bem... Enérgico, né? Enérgico. Antigamente era assim, né? Então, nós casamos... Você se formou, casou-se... Casou. E daí você foi trabalhar... Fui presidente por dentro. Fui presidente por dentro. Aí a Julieta foi com você. Fui comigo. Certo. Os filhos nasceram todos lá ou são sorocabanos? Não. Daí nós ficamos dois anos lá, aproximadamente, e viemos para cá. E daí eu vim trabalhar... Qual o motivo? Você queria voltar... Porque trabalha na família, perto da família, né? A família estava em Sorocaba. Não, em Dayatuba. Dayatuba. Ah, em Sorocaba é a próxima... Eu tinha um tio aqui. Ah. O Sr. Edgar Steffen. Ah, o Dr. Edgar Steffen. Eu me entrevistei aqui. Eu sou. Ah, o Dr. Edgar Steffen. Fio, uma pessoa maravilhosa. Encanta. O seu tio é? O meu tio. É o irmão da minha mãe. Eu adoro ele. Gente finíssima. E aí você veio morar com ele? Não. Eu vim morar aqui em Sorocaba. E vim trabalhar com a Dra. Diana. No Hospital Regional. Diana Tanos. A Dra. Tanos. Eu conheci. E com o Dr. Pedro Pérez. Na disciplina de Bioquímica na Faculdade de Medicina. Você também era meio gêniozinho, né? Não, eu comecei assim. E aí ficou dando aula na Faculdade de Medicina e trabalhando com a Dra. Tanos. É. Eu dava aula na faculdade. Era auxiliar de ensino do Dr. Pedro Pérez. O Dr. Pedro é o titular da disciplina. Eu e a Julieta. Nós éramos. A Julieta também é a mesma área. A sua também? A mesma área. Ah. Então... Eles se conheceram praticamente na faculdade, então? Na faculdade. Olha que legal. E os dois atuavam juntos aqui em Sorocaba? Na faculdade. Eu trabalhava meio período na faculdade e meio período no Hospital Regional. E a Julieta... E é só meio período na faculdade. Só meio período. Daí, posteriormente, eu deixei o Hospital Regional e fui trabalhar novamente na Dorfoluzzi, aqui em Sorocaba. Ah, mas não conta isso não agora. Vamos a um breve intervalo comercial e voltamos já já. Máquilagem. Fabricação de lajes para obras residenciais, comerciais e industriais. Lages treliçadas com capa em cerâmica ou isopor, desde H8 até H30. Além de laje, painel e cortina de contenção. Segurança. Segurança, qualidade, pontualidade e bom preço. Máquilagem. 3237-4347. Máquilagem. Qualidade e segurança. É o nosso compromisso. Bidu. Casa e acabamento. Uma loja moderna, onde você encontra variedades de porcelanatos, pisos, revestimentos, pastilhas, louças, banheiras e metais. Para o acabamento da sua obra. Ganhe dinheiro. Antecipe suas compras. Guardamos o material até sua ordem de entrega. Frete grátis para Sorocaba e região. Bidu, casa e acabamento. Rua Nicolau Alonso Filho, número 227, Santa Rosália. Em frente ao Extra, telefone 3359-7800. . . . . . . Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto